E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 dicas e truques que funcionam super bem no WhatsApp. Então nós vamos aqui às dicas que com certeza vão te ajudar. Vou abrir aqui o WhatsApp, vou utilizar aqui essa conversa aqui com esse contato William para fazer alguns testes com vocês. A primeira delas é assim, olha o que nós vamos fazer. Você vai aí no seu celular e vai clicar aqui nessa parte, cliquei para digitar uma mensagem. Quando você clica para digitar uma mensagem, você vai ver que surgem algumas opções na tela. Essas opções aqui de baixo, desse canto cinza, são as opções do teclado do seu celular. Esse é um celular da Samsung, então ele tem o teclado da Samsung. Alguns veem o teclado Gboard da Google e beleza. Você tem que se atentar para esse aqui, esse aqui é o ícone de microfone do WhatsApp. E a nossa primeira dica é de como você ouvir o áudio do WhatsApp antes de enviar. Porque por padrão funciona assim. Se eu pegar aqui para fazer esse áudio, estou aqui conversando com vocês e se eu soltar ele já envia. Soltei, ele envia e aí não teria como eu ouvir. Ele já foi enviado. Para ouvir antes o truque é o seguinte. Você clica e segura aqui e arrasta ele quando aparecer o cadeado. Arrastei, ele fixou e está ali pegando tudo que eu estou falando até eu clicar aqui. Só que antes de clicar ali, o que eu vou fazer? Eu vou clicar para voltar. Então eu volto e volto. Voltei. Não enviei esse áudio. Quando eu voltar na conversa, olha o que vai acontecer. Quando eu voltar na conversa, ele vai mostrar o áudio que estava ali. Eu vou clicar aqui e vou sair dessa janela. Eu vou apenas clicar para voltar nesse áudio aqui. Vou voltar e ele vai ficar gravado para mim. O áudio está aí gravado e se eu clicar aqui em cima dele, eu consigo ouvir o que estava acontecendo. E aí eu tenho duas saídas. Uma delas é eu enviar, outra é eu excluir. Se eu for na lixeirinha, eu vou excluir. Aqui eu já estou ouvindo. Está tudo correto? Aí eu envio. Aí eu termino de enviar. Então você tem esse pequeno truque aí. Trava ele no cadeado. Clica para voltar. Vê se era isso mesmo que você queria enviar de áudio. E envia para a pessoa. Então você tem essa forma simples e rápida. Beleza? A segunda dica, ela funciona assim. É como você ativar um desbloqueio do WhatsApp por digital. Lógico que esse recurso só vai funcionar se o seu celular tiver aí a parte da impressão digital. Esse aqui é o Galaxy M21s. Ele tem leitor na traseira. Não importa se o seu leitor for na traseira, aqui no botão Power ou na tela, você vai conseguir do mesmo jeito fazer o procedimento. Então, beleza? Você vai clicar aqui. Posso vir para a tela inicial. Vem aqui na tela inicial e clica aqui nos três pontinhos. E vem em configurações. Nessa tela que nós vamos agora ativar. Nessa tela que apareceu, é só você vir em conta. E aqui em conta, você vai até privacidade. E aqui em privacidade, você vai descer até aqui. Desbloqueio por impressão digital. Você clica em cima dessa opção. Aí você vem ali, desbloqueio com impressão digital. Quando ativada, você precisará usar a impressão digital para abrir o WhatsApp. Então, eu vou clicar para ativar. E ele diz que primeiro eu tenho que configurar a digital, porque a minha digital não está configurada. Então, era esse erro que eu queria mostrar para vocês. Você pode vir aqui para ativar. Só que se você não veio aqui no seu celular ainda e ativou esse recurso, você não vai conseguir usar. Então, você vai ter que ir lá na tela de segurança do seu celular e escolher aí as partes do bloqueio de tela e vai ter que adicionar primeiro essa digital. Aqui, pessoal, eu já fui na tela, já configurei. E agora o que nós vamos fazer? Vou voltar aqui no WhatsApp, clico aqui nessa parte e desbloqueio com impressão digital. E agora ele vai pegar a sua impressão. Vou ali na parte do sensor, colocar aqui no sensor para pegar. Já pegou. Aí, bloquear automaticamente, imediatamente, após um minuto ou 30 minutos. Eu quero bloquear imediatamente. E pronto. Então, significa que ao sair do aplicativo, ele já vai bloquear e vai pedir quando eu entrar. Aí, tem que colocar a digital certinha, senão eu não consigo nem acessar. Então, você tem esse recurso bem interessante aí no seu celular que você pode ativar de uma forma bem simples. A nossa terceira dica é de como você ativar o tema escuro aí do seu celular. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos sobre o WhatsApp, que com certeza vão te ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos novos vídeos aqui no canal. Para ativar o tema escuro, você vai clicar aqui nos três pontinhos, vai vir em configurações e depois você vai vir em conversas. A primeira opção dessa tela conversas é o tema. Você clica em tema e ele pergunta se você quer deixar automático e aí ele vai pegar o tema que está definido no seu celular. Ou seja, se você ativar o tema escuro, ele já vai ativar direto aqui ou não. E você escolhe o claro ou escuro. Queremos o escuro. Ok. E não quero que ele tenha dependência aí com o tema aqui do celular. Então, ele já está ativado para o WhatsApp. Então, eu tenho aqui. Ficou dessa forma aí, ó. Tema todo escuro de uma forma bem bacana, bem legal. Já está aqui ativado. Para desativar, mesmo procedimento. Clico em cima. Configurações, conversas, tema automático e ok. E já foi desativado. A nossa quarta dica é como você silenciar todas as notificações aí do seu celular. E para isso, você vai fazer assim, ó. Clicar aqui nessa opção. Vai vir em configurações. Depois vem em notificações. E aqui você pode sair desativando tudo, ó. Sons das conversas, som de notificação. Eu não quero, então, silencioso. Vai depender de cada celular. Aparece, às vezes, silencioso. Aparece desativado. Então, você vai sempre escolher nessa parte ali. Então, vamos aqui. Som, está em silêncio. Vou voltar. Está sempre pedindo aqui. Na minha digital, não tem erro. Vibração, desativado. Luz branca, que é a questão de notificações. Notificações para grupos. Silencioso. Volta. Vamos sempre colocar aqui a digital. No sensor. E som, silêncio, vibração, desativado. Aqui, luz branca. Chamadas. Também vou deixar silencioso. Quero deixar ele todo silencioso aqui. Vibração, também desativada. Está todo silencioso por aqui. E você ainda pode fazer isso aqui também, ó. Você vai sair dessa tela. Vira aqui. Procurar pelas configurações do seu celular. Vai procurar agora por aplicativos. Que uma delas nós fizemos por lá. E a outra você faz direto pelo WhatsApp. Então, vem aqui em aplicativos. Vai procurar o app WhatsApp. Está aqui o WhatsApp. Vai procurar notificações. E vai desativar as notificações também. Bem, automaticamente você já desativou as notificações lá dentro do WhatsApp. E também desativou as notificações aqui no celular. Dessa forma, aquelas notificações que aparecem aqui na tela, na parte de cima. Aqui, quando você clica para baixo, elas não vão aparecer. E também não vão aparecer essas notificações aí no seu celular, no WhatsApp. Quando você estiver em uma conversa, em um jogo, não vai ficar toda hora notificando. A nossa quinta e última dica é como ocultar ou mostrar imagens e vídeos na galeria do celular. Aqui no nosso canal, já temos um vídeo sobre esse assunto. Que já tem mais de um milhão de views. Porque ele ajudou muitas pessoas que justamente estavam com esse erro. As imagens ou vídeos não aparecem na galeria. E isso acontece por causa de uma configuração que tem aqui no celular. Se você clicar nessa opção, configurações. Depois, aqui em cima nos três pontinhos, depois configurações. Você vai ver que você tem algumas questões aqui no celular para escolher. E dentro de conversas, você vai notar que tem essa opção aqui. Visibilidade de mídia. Mostrar mídia recém baixada na galeria do seu telefone. O que acontece desse erro é o seguinte. Se eu deixar ele desativado, então ele está desativado a opção de mostrar mídia recém baixada. Se eu sair daqui e voltar aqui, a partir desse momento que eu deixei desativada, as fotos e vídeos que chegarão no meu celular não serão mostradas na galeria. Significa que se eu acabar de receber uma mensagem ali, ela não vai aparecer aqui nas imagens, nem em álbuns. Não vai aparecer aqui, porque a opção está desmarcada. Se é isso que eu quero, faça esse teste. Deixe desmarcado imagens e vídeos. Faça um teste para alguém te mandar e você vai notar que não aparece na galeria. Faça o teste também ao contrário. Não chegava para você. Você precisava desses arquivos de imagem e vídeos que chegassem para você e não estavam chegando. E o erro foi esse. Então você clica aqui nessa opção. Vem em configurações. Vem em conversas e ativa. E aí tem essa questão. É a partir do momento. Se em um minuto atrás eu recebi uma imagem, não mostrou na minha mídia, na minha galeria. Ativei e agora eu receber essa imagem ou esse vídeo. Agora sim ele vai aparecer lá na galeria. Beleza? Então essas eram as dicas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.